E a gente segue mostrando iniciativas ou pessoas que contribuem para uma sociedade melhor. Vamos voltar então a falar ao vivo com o Marcelo Casagrande lá em Rio Preto. Casagrande, qual projeto bacana você vai mostrar para a gente hoje? Olha, já estou tão feliz de contar sobre esse projeto, um projeto tão bacana que é desenvolvido aqui no bairro, na Estância Santa Clara. É o projeto Meninas do Bem. O que é? Um grupo de amigas que começou de uma maneira bem tímida e foi crescendo, ganhando corpo. Esse projeto, o que ele faz? Qual é o objetivo dele? Ele arrecada materiais para doação para ajudar gestantes e também crianças, ou que ainda estão na barriga das gestantes, ou depois logo que nascem com um enxoval. Até mostrar para vocês algumas peças, olha só, tudo de doação, viu pessoal? Tem aqui enxoval para menina, tem enxoval para menino, tem também alimentos que são recebidos e doados e tem também muito material para as mães, viu? As mães que aí às vezes não têm condições financeiras, recebem calçados, remédios e todos os acessórios que elas precisam aí para cuidar dos filhos logo depois que eles nascem. Esse projeto começou na internet no ano passado. A Denise, que está aqui comigo, que aí tem essa iniciativa tão bonita e tão legal. Como é que começou isso, Denise? Conta para a gente. Bom dia para você. Bom dia a todos. O projeto começou assim. A gente tem um grupo de amigas, que a gente tem as crianças mais ou menos na mesma idade. E a gente começou a trocar entre nós. Só que aí a gente começou também a ganhar dos nossos familiares alguma coisa que não servia. E aí a gente fez uma campanha da Páscoa o ano passado, ajudando uma creche e mais algumas outras crianças carentes aqui do bairro também. E aí eu falei para a Jaqueline, né? Falei, Jaque, vamos então montar um grupo das meninas do bem? Falei que a gente está fazendo tanto bem para as pessoas. E aí a gente resolveu montar. Agora, dia 20 de abril, a gente vai fazer um ano já que a gente está com esse projeto. Então as pessoas sabem já do nosso projeto, nos procuram, mandam doação. Tem um pessoal em Rio Preto inteiro que nos ajuda, seja recolhendo, arrecadando, nos compartilhando, né? Que eu que administro a página nossa no Face. Então a gente está aí tentando fazer o bem, não só para o Santa Clara em si, mas toda a Zona Norte e Rio Preto inteiro. Muito bonita essa iniciativa. O que passa no seu coração cada vez que você vê uma mãe vindo receber alguma doação? Fica emocionada? Fico. Fico muito emocionada porque a minha última gestação, eu ganhei tudo da minha menina. Então eu acho assim, se a gente ganha, a gente também tem que doar. Então eu fico muito feliz que aí depois elas me mandam uma foto. Olha, o neném nasceu, o neném está bem. Aí a gente vai, não é às vezes só o neném que a gente ajuda. Às vezes a família está necessitada, às vezes a pessoa está desempregada. E a gente vai tentando ajudar, recolocar essa família num momento de amor, de paz. Porque uma criança é uma benção, né? Muitíssimo obrigado, parabéns pela sua iniciativa. Quero acertar que Deus continue te abençoando para que você consiga levar esse projeto adiante. É muito legal, viu, Jéssica? Quem está em casa e quiser ajudar, acessa lá a página no Facebook, facebook.com.br Meninas do Bem. E olha, gostei muito de contar essa história e vou ajudar também. Eu volto com você amanhã e estou de volta. Jéssica, boa tarde. Valeu, Casa Grande. Eu também vou ajudar, pode ter certeza. Até amanhã. Tchau, tchau.